Música 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 Boas pessoal daqui é o Raio Sia Pecanita e sejam bem vindos a mais uma live stream bem perto aí da live stream número 100 e hoje vamos fazer então aquilo o prometido que eu perguntei a vocês se queriam que eu trouxesse este jogo em co-op ou seja, a jogar juntamente com a Pecanita em live stream vocês disseram na altura, os que estavam na live disseram que sim não houve ninguém que dissesse que não portanto ela não queria porque ela não está habituada a jogar por isso acho que até vai ter alguma piada a ver assim algumas cenas a acontecer mas pronto, eu também estou aqui para tentar ajudar e vocês aí também para darem a vossa ajuda para quem não conhece o jogo este jogo chama-se A Way Out e consiste em duas duas personagens que vão vão presas por crimes que cometeram cada um de nós vai ser uma do início ao fim vamos ter que cooperar e ajudar-nos mutuamente para conseguirmos escapar da prisão e tentarmos pois obviamente continuar o jogo porque o jogo não se passa só na prisão acho que vale a pena vocês acompanharem se não conhecem nada do jogo se já conhecem epá, fiquem por aí no chat vão falando vão vendo as nossas bacuradas aqui se calhar no jogo que é sempre que é sempre poder também ter aí a vossa companhia e não se esqueçam desde já deixarem o like para apoiar para apoiar aí a live apoiar o canal ajudar na divulgação se puderem partilhar melhor obviamente que eu agradeço e pronto e pá e sem muito mais demoras malta vamos lá então aqui arrancar já estão aqui os dois comandinhos aqui o vermelho e azul prontinhos vermelho e azul então vermelho e azul dali vermelho vermelho e azul apesar que aqui é o vermelho e o preto mas pronto phe phe porque o vermelho é o meu olha olha isso é vermelho e preto para te queixar porque olha agora está bonito agora não posso já nem posso escolher o comando que quer jogar olha agora não porque este é do player 1 é só por isso e depois vai a professora lhe dizer rice e tu vais estar com este mano agora aí está estamos a ver o vincent neste caso é a bocanita a chegar à prisão aí está eu já estou a controlar o leo que indo da prisão olha eu estou descascado pronto já vou levar a strike eu vim descascar eu estava a ver o vincent eu estava a ver o meu estimado vou aqui vou falar com este recorde é 19 é muito mais difícil do que parece por que não dê-lo uma vez smartass eu estava a ter o recorde eu acho que é 19 caraca caraca beij ainda falta metade caroços mais 2 mais 2 mais 2 vamos só para bater o recorde do gajo vamos ai mais 1 mais 1 mais 1 Jesus Christ Man! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Troféuzinho! Ah pois! Ah está ali! Olha ela ali embaixo Ali esforçava-se Era fazer 16 How I know? What about this? Ah que caraca! No more questions? Just leave me alone man Fazem-se bueda durões Mas depois são todos uns Pussies Os Pussies Ah estás ali! Porra já foste Lançada para os lobos também Ui ui porrada Toma! 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 Cabeçada? Cabeçada nos queixos? Toma! 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 Ei! Tem alguém falando? Não! Eu não ouço ninguém! Vверж! V aids! Você não tem ninguém de mim! Não tem ninguém de mim quando estou hungry! Get out of my way! Tô aburro! Fique! Fica com você mano! Opa! A fringedeira nos cornos, caraj! Tens que distrair a enfermeira enquanto eu tento... Tento ser... Ui, espera lá! Tenho que estar aqui, vai... E tal, e coisa, não se passa nada, estou aqui na boa e tal... Vaza! Vou roubar aqui a ferramenta... Foi por pouco! Espera aí, tenta ocupá-la mais um bocadinho... Pronto, já consegui ir para a cama... Está feita! Está feita! Aqui já conseguimos o formão! Agora vem lá o outro... Nós vamos ter que arranjar aqui um esquema para conseguir... Abrir ali o buraco... Sem que nenhum guarda veja... Ah, caralho, esse lugar já lá vem! Tem que ser mais rápido... Já chega, já chega, já chega! Ah, e tal, não se passa nada! Não se passa nada, seu guarda! Pode seguir a sua vida! O que foi? Não posso estar de pé? Não tenho sono! Não tenho sono! Estou de castigo, seu guarda, não posso! Estou a ficar alucinado, o que é que você quer? Não me estou a sentir bem, gosto de estar a olhar para a parede, não posso! Pronto! Até coça a cabeça e tudo! Eu acho que o outro guarda bugou, não sei porque... Mas está ali bugado, o gajo nunca mais bem! Vem lá, vem lá, vem lá! Círculo, 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 círculo! Ai que graça! Se não somos apanhados, já fomos! Não deixe ir! Não deixe ir! É no chão que os lençóis ficam! É tipo... Ah, ao invés de mandar pôr os lençóis dentro do carrinho... Não! Para o chão! Oh mulher, traz o lençol, hein! Temos aqui muita roupa suja para lavar, hein! Ok! Vamos ver o que temos aqui! Ok! Parece bem! Boa! És um bom guarda! Boa inspecção! Eu vou ter que armar aqui merda, não é? Que é para conseguir... Pois... Tem que ser! Para afastar dali o guarda tem que armar merda! Quem é ele? Eu não fiz nada! Por que por que você faz isso, cara? Ei! Jackass! Você apenas me põe na cabeça! Quem é que você é, cara? Quem é que você é, cara? Minha é seu próprio negócio, certo? Eu quero te arrepender! Eu quero te arrepender! Eu quero te arrepender! Rápido, Vincente! Rápido! Muito obrigado! Se não fosse tu não havia! Ui, costas com costas! Se um gajo desequilibra, olha! Isso agora tem que ser a mesma coordenação! Pronto! Vai! 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 Calma! Agora tens de ser tu! Agora eu tenho que ser eu! Um! Dois! Três! Um! Dois! Três! Dois! 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 Está quase, está quase! Três! Um! Dois! Três! Sempre certinhos! Aí está! Há caraças! Há caraças! Há caraças! Ora bem! Já estamos aqui na oficina! Leve a chave inglesa para a sua cela! Ok! Então... Aí tal de coisa! Vou tentar distrair o gajo! Vou tentar distraí-lo! E tu roubas aí a chave inglesa! Ei! Ei! O que queres? Agora! É hora! Vamos sair! Fuga das galinhas! Fuga das galinhas! Aqui! São dois galinhas! Aqui! 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 Uma cronhada que está foda Vamos! Estamos quase a fugir E eu não Brigadinha, grande amigo Nossa senhora Brigadinha Esqueci já estava a cagar em mim Conhece Já ficava ali Eu nunca fui para Asia Aqui você vai amigo Que divertido Eu estou livre Corre! 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 Obviamente Mas resultou E há Oh meu Deus Eu não acredito que você me falou sobre isso Eu também Agora deixa-me cá em baixo outra vez como ainda há bocado Que eu digo-te Vou apanhar este gajo de costas Anda cá sócio Já foste-te Uma! Menos uma Eu não vou olhar para baixo Eu não vou olhar para baixo Não vou olhar para baixo Oh Sentindo que você cair Estou tudo bem aqui? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cuidado muito bom dão reação a eles porque eles não vão ligar nota-se a reação que eles queriam não era bem daquela de granulados era mais carninha fresca Música